Olha o almoço, hoje é quarta-feira, 29 de março de 2023. Olha, eu vou comer o meu almoço, temos aqui tomatinho silvestre, olha aí, tomatinho silvestre, para você do facebook.com.br paulo masquiel da rádio, tomatinho silvestre, você gosta? É, perto da minha casa tem tomatinho silvestre. Peguei algum que eu gosto do que o matinho silvestre, esse aqui é o picolé caseiro, olha, tangerina. Vamos ver como é que se dá para tirar aqui. Fiz um potinho de iogurte. Picolé caseiro. Ficou bom, hein? Também tem uma água congelando. Galera, eu estou descongelando, mas ela estava congelada. Quando a coisa congelada cai lá no estômago, deixa a cabeça no ar. Aqui é o pão caseiro, olha, o caseiro. Fiz só com trigo, sal e vinagre. A pipoca eu fiz sem nenhuma gordura, só o milho e sal, é de vinagre também. Coloquei um pouquinho de vinagre. Para o tomatinho silvestre. Comprei também esse amendoim com alho, sabor de alho, um tempero misturado aqui. Além do sal, eles colocaram um tempero assim, um pozinho de alho. Você sente o gosto do alho lá, distante, mas sente. Olha, esse pacotinho assim de cinquenta gramas dá cinquenta centavos. Está no amigão em balaia que eu comprei. Está próximo de vencer e baixar o preço. É, com um amendoim com alho. É, com um amendoim com alho. E esse aqui, silvestre de centavos, dá um preço bom. Está com tempero, próprio para degustação. Tá. Isso aqui é orcelã-pimenta. Você conhece orcelã-pimenta? Olha aí. Eu colhi lá no bairro do Sul Sulano pensando que era aça-peixe. Uma pessoa me pediu a aça-peixe, eu pensei que era isso aqui. Depois eu fui ver, não. Perguntei uma senhora, ela falou, isso é orcelã-pimenta. Ela disse que serve para temperar alguns alimentos. Mas o cheiro ali está bom, não. Já se não, o cheiro é agradável para tempero. Pode ser para remédio. Vai a pipoquinha aí, olha a pipoca. Minho de pipoca eu paguei R$2,89. R$2,90, né? Também lá no Amigão, R$500,00. Aqui eu tenho... Sardinha. Fiz o banheiro de sardinha, olha aí. Sardinha. É um peixe que tem ômega 3, hein? Já ouviu falar? Comprei ele congelado. E cozinhei panela de pressão. Sardinha, olha aí. Já tentou fazer em panela de pressão? Está gostoso. Vai ver se ele já viu. É só que ele está no aeroporto. Não está gostoso. Não está gostoso. Ele se deveu. Ele se deveu. Então, é só o resto. Ele se deveu. E aí, olha aí. Ele se deveu. Bem, vou continuar comendo, vai, tá excelente, ó, bem consistente. O colher caseiro está aqui. O problema é que essa tangerina, o suporte de tangerina que eu fiz em qual é, é o próprio O problema é sorvete, é muito forte a cor, grudas, amendoim com alho Minha água, eu gosto de bem gelada, então coloquei para um congelador, agora deixa descongelar um pouquinho para tomar ela após o almoço Até 20 a 30 minutos depois do almoço eu tomo ela Eu não costumo comer, almoçar com a água só depois de 20, 30 minutos, aí eu tomo a água e é O problema do peito é assim, né? Vamos ver se não consegue cozinhar aqui, não fica fácil Chalom Adonai, a paz de Deus, shalom é paz em hebraico, a paz de Deus Adonai é Deus, meu Senhor, a paz de Cristo Jesus para todos A paz, a paz, meu irmão, minha irmã Vou continuar comendo Não dá para ficar filmando o tempo todo, senão fica vídeo longo, né? Um abraço aí, abraço, deixa eu ver quem é que está vendo aqui Márcia que está vendo, Márcia Cândido, um abraço Bom almoço para você também Olha aí a rua Humberto de Campos Olha aí